O que é o Santa Clara? Ninguém te para, hás de vencer E mais te digo, estamos contigo Sempre a torcer Jogas com raça e tens a graça da emoção Vai Santa Clara, ninguém te para, és campeão Santa Clara, meu enganto Clube da minha afeição Na bancada sofro tanto Por ti, ó meu campeão A vermelha canisola É nossa razão de ser Vamos lá atrás da bola Fazer o sonho crescer Meu Santa Clara, ninguém te para, hás de vencer E mais te digo, estamos contigo Sempre a torcer Jogas com raça e tens a graça da emoção Vai Santa Clara, ninguém te para, és campeão Jogas sempre para ganhar És campeão dos Açores Águias no peito a moar Tem os nossos jogadores Ai, tu não vais na cantiga Dos que te fazem perder Sempre na primeira liga É que te queremos ver Meu Santa Clara, ninguém te para, hás de vencer E mais te digo, estamos contigo E mais te digo, estamos contigo Sempre a torcer Jogas com raça e tens a graça da emoção Vai Santa Clara, ninguém te para, és campeão Meu Santa Clara, ninguém te para, hás de vencer E mais te digo, quem te para, hás de vencer E mais te digo, estamos contigo E mais te digo, estamos contigo Sempre a torcer Jogas com raça e tens a graça da emoção Vai Santa Clara, ninguém te para, és campeão Santa Clara dos Açores E aí É um nosso campeão Amém